Miga, sua louca! Como é que vocês estão, hein? Miga, que vídeo é esse hoje, minha amiga? Vamos testar a escova massageadora da senhora Avon. Tô muito ansiosa. Como eu disse no vídeo anterior, eu sou a louca do carinho na cabeça. Eu amo, gente. Fico fazendo carinho, penteando o meu cabelo. Dou pente na mão das meninas. Penteia! Pode parar a noite, funcionando. Então, eu comprei essa escovinha, primeiramente... Primeiramente, por quê? Eu passo o tônico no meu cabelo. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou passar o tônico e depois vim com a escovinha massageadora. Ai, que delícia, cara! E também pras meninas ficarem mexendo no meu cabelo com essa escovinha, né? Deixa o like do amor! Se você é uma avonzeira, se eu sou uma avonzeira, se eu fico caçando o vídeo da Avon aqui nesse YouTube, hein? Deixa o like do amor, se inscreve no canal. Meu bem, temos vários vídeos da Avon aqui nesse canal cheiroso. Vários, vários vídeos. Então, se inscreve aqui e vamos começar. Ó, eu não achei essa escova no catálogo Avon Casa, tá? Eu comprei ela pelo site, tá? Pelo site. Eu só vi no site. Não vi na campanha 13, nem na campanha 14. E é essa maravilha aqui, ó. Olha só. Ai, que tudo! É da linha Relax Beauty, que por sinal, é da mesma linha da minha escova secadora, que eu amo, sou apaixonada. Mini Hair Massage. Escova de massagem vibratória. Relaxe e tenha cabelos mais sedosos e saudáveis. Ideal para cabelos secos e úmidos. Mas, gente, que delícia. Ó, fala que ela tem sedas de pontas arredondadas para mais conforto e massagem eficaz. Portátil, maior praticidade. É realmente ela pequenininha assim, ó. Dá para levar até em viagens. Amo. E tem um lado aqui, ó. Deixa eu ver para a gente poder ver melhor. Pera. Ó. Que linda! É assim, ó. Tem esse lado com bolinhas e esse lado aqui com a escova, ó. Aqui tem escrito Relax Beauty. E aqui também vai a pilha, olha só. Porque ele é a pilha. Porque eu já gostei. Porque tudo que a gente carregar, quebra rápido. Então, a pilha é melhor, né? E aqui tem um botãozinho, ó. Desliga e desliga. É bem aqui. Está desligado porque está sem pilha. Vou colocar a pilha ainda. E aí vamos continuar aqui. Este lado. Este aqui de massagem. Use este lado para massagear o corpo, costas, nucas e braços. Gente, é uma escova dois em um. Não precisa fazer massagens em várias coisas, em vários lugares. Que delícia, ó. Tá, continuando. Seletor de alta vibração. Tem o... São três... Ah, tá. São três opções, tá? Tem o H, que é o alta vibração. O ON, que é baixa, que é o do meio. Ó. E tem o OFF, que é desligado. Tá? Então, tem uma pulsação forte e baixa. E depois desliga. Ai, gente. Que tudo, cara. Aí, a pilha que vai nele é a pilha AA, tá? A pilha do tamanho normal mesmo. Deixa eu ver se tem mais informações. Garantia de três meses, tá? Garantia de três meses. Ele pesa 66 gramas. É bem levinho mesmo. Bem tranquilo. Bom, vamos testar, né? Vamos testar. As informações foram dadas. Vem aqui também o manualzinho, ó. Junto. Manual de instruções. Mostrando. Mas não tem segredo, tá? Você coloca a pilha e sai usando. Ó. Peguei aqui das pilhas AA, que é a pilha do tamanho normal. Vou colocar e vamos lá para a massagem capilar. Quando eu tô fazendo tratamento de queda capilar, eu pensei na hora nisso. Falei, eu coloco o tônico e depois eu venho fazendo massagem. Gente, tudo de bom. Estimulando aí, né? Quando cabeludo, corrente sanguínea. Ó. Ai, eu tava ligado. Gente, que forte. Pera, pera. Nossa, ele é muito forte. Tampei, ó. E vou ligar com vocês primeiro, no ON. Que é o médio. Ó. Esse é o ON. Que é o baixo. Baixo. Que pra mim já é forte. E agora o forte. Gente, ele é muito forte. Olha, treme tudo. Faz massagem mesmo. Ai, que delícia. Meu Deus, amiga. Que coisa deliciosa. Olha. A Radion, então vai amar isso aqui. Agora na cabeça. Ai, que delícia. Meu Deus, gente. O que você tem que comprar isso? Olha. Ai, que coisa boa. Ai, que delícia. Gente, esse negócio aqui é maravilhoso. Olha. Cor do cabeludo. Meu pai do céu. Ai, eu amo essas coisas. Meu pai vai amar isso aqui. Meu pai ama que mexe na cabeça dele. Ele vai amar. Que delícia. Melhor compra do ano, do Dona Avon. Gente, e essa parte aqui também. Caralho, eu comprei. Muito gostoso. Coloca um gelzinho e vem. Nossa, que delícia. Hum, não. Vocês tem que ter. Vocês tem que ter isso daqui, gente. Que coisa boa é essa. Ellen. Muito boa a escova. A Elenzinha tava comigo aqui na hora que chegou. E ela queria testar. Ela é muito forte. É muito boa, amiga. Ó, esse daqui é o médio. E esse é o forte. Tô vendo que já tá escrito seu nome nessas cores. Já. Tá escrito meu nome mesmo. Seu vô minha vai amar, né? Vai, eu vou levar pra penar. Não vai levar pra penar por coisa nenhuma. É minha. Seu vô que vem aqui usar. Gente, que maravilhoso. Escova bem o cabelo também, viu? Deixa eu ver. Escova muito bem. Pente aí meu cabelo. Não, a massageia no couro cabeludo, Ellen. Ai, gente, eu escova. Não, coloca como... Isso. Isso, isso. Ai, que delícia. Mas puxa, né? Ai, que delícia, cara. Eu vou dormir. Não é legal? Uhum. O papai vai armar. Vai. Ele vai... Então, já partiu aqui pra usar minhas costas, ó. Ou aqui. Eu adorei, melhor compra da vida. Nossa, gente, que coisa boa. Vocês tem que ter isso daqui. Aprovado. Aprovado. Eu já partiu pra mãe. Maravilhoso. Tô apaixonada. Gente, você pode fazer a massagem, a cabeça fica até relaxada, leve. Ai, amiga, melhor compra. Gente, coisa boa. Eu amei isso daqui. Super indico. Você que quer aquele momento relax. Você que que nem eu, que ama um carinho na cabeça. Eu amo um carinho na cabeça, Sui. Compre isso daqui, amiga. Que você vai amar. E fora que ele escova muito bem o cabelo também, viu? A função dele de escovar é com sucesso. Escova muito bem. Muito boa. Não embaraça o cabelo. Não embola o cabelo, ó. Gostei também. E você, gostou da resenha, minha amiga? Gostou? Deixa o like do amor se vocês gostaram da resenha, se vocês gostaram desse produtinho maravilhoso. Eu só não vi no catálogo. Mas pede pra sua revendedora. Busca lá no site dela, que deve ter sim, tá? Coloca lá escova massageadora, que eu acho que aparece ela, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, like do amor, se inscreve no canal Cheiroso, tá bom? Vai lá no Instagram também, que eu vou fazer uma foto bem bonita dela. Eu vou postar lá, tá? Beijo no coração da minha vida. Gente, se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão e até lá.